Tic-tac, tic-tac, esse é o som que embala os relógios. Lembro quando eu era pequeno, na casa do meu avô, tinha um relógio de parede e ele embalava o meu sono toda noite. Porém, hoje estamos com medo do barulho do relógio. A cada instante olhamos a hora com medo de que não dê tempo que nós façamos algo. Hoje, no nosso programa Palavras do Bem, vamos tomar o nosso café e conversar. Seja o nosso convidado. Falaremos hoje sobre esse Senhor chamado Tempo. Certamente você já escutou a expressão Vamos matar o tempo, lendo um livro, conversando, assistindo a TV. Ora, quem foi que disse que o tempo é para matar? Na verdade, o tempo é para se viver. Mas o que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos no dia a dia? Perceba, hoje em dia não dá tempo para que nós façamos nada. Sempre estamos com medo de não dar tempo. E aí, não conseguimos tempo para falar, conversar, abraçar os outros. Ver a nossa família, a nossa profissão, encontrar aquele amigo querido. Hoje, quando uma pessoa falece e alguém nos liga da família, nós dizemos Se der, eu dou uma passadinha no velório. Onde está o nosso espírito de solidariedade? Onde está o nosso tempo para as coisas importantes da nossa vida? Hoje, o despertador toca. Quando a gente vai olhar para o relógio, já estamos em cima da hora. Comemos algo, saímos apressados de casa. Passamos o dia no turbilhão de coisas. Ao chegar em casa, cansado, nos deitamos. E pensamos, será se nós estamos sendo produtivos ou se nós estamos sendo apenas ocupados? Olhe o seu tempo. Olhe o que o tempo pode trazer para você. Não se preocupe com o amanhã, nem se preocupe com o ontem. Mas perceba o hoje que tem na sua mão. Daqui a poucas horas e poucos minutos, o hoje passa a ser ontem. Daqui a alguns dias, o ontem passa a ser um passado distante. Então, perceba o que você tem na sua mão. O Espírito Galileu dizia na Gênesis que o tempo é uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível à medida alguma do ponto de vista de duração. Pois para ela não existe começo nem fim. Tudo é presente. E hoje, esse presente está nas nossas mãos. Se queremos fazer um futuro diferente e melhor, pensemos no agora, nesse momento. Jesus nos alertou. Não se inquieteis com o dia de amanhã. Para cada dia, basta o seu mal. Perceba o que você tem nas suas mãos. Os segundos, os minutos, a sua vida. E aproveite essa dádiva que se chama tempo. O tempo que você tem nessa existência, que poderá trazer você a uma evolução espiritual, a chegar no lado espiritual com muito mais acréscimo moral. Para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, cantaremos, ou melhor, citaremos um trecho da canção Oração ao Tempo, do compositor Caetano Veloso, quando ele diz, De um modo que meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo. E que eu espalhe benefícios. E que usaremos para conseguir isso, ficará guardado em sigilo. Somente contigo e comigo. Tempo, tempo, tempo. O que estamos fazendo com ele? Para você, o meu abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro no Palavras do Bem. Hoje, no Bom Dia Brasil, nós vamos ver. Rapaz, bora fazer a prece, bora.